Salve rapaziada, Junior Masters aqui, hoje nós vamos ver aqui Alessandro Santana, ele mesmo, o cara que vocês já conhecem veio trazer um vídeo que eu quero inclusive usar de exemplo, porque eu já falei uma vez sobre esse assunto me chamaram de mimizento, e me chamaram de mimizento, tá, vamos ver aqui qual vai ser a opinião do Negão vamos ver se a gente vai concordar com ele, se a gente vai discordar, tá bom vamos falar dessa moça aí que, segundo o Negão, top 10, nota 10, que nota você dá pra ela, hein nossa 10, Negão, hein, vamos lá, deixa o seu like e bora pra mais um vídeo, né, daquele tema seríssimo que você já sabe coincidência, mera coincidência, porque o meu direto tá cheio, igual a minha laveta de boleto e eu não tenho como ficar respondendo todo mundo não, vamos jogar no coletivo pra começar, eu e um monte de mulher preta já reconheceu que a gente falhou mesmo nessa parte aí, viu de prestar atenção nos pretos que tão vindo aí na correria, que ainda não tem uma formação superior que ainda não tem uma vida financeira elevada, que o estado social não acendeu, enfim, nós vamos prestar atenção ué, mas eu pensei que isso daí não era importante, o que importa é o caráter, o que importa é o amor eu pensei isso, né, então tá, mas parabéns, parabéns, tá reconhecendo, ótimo, ótimo não foi você que disse não, tá, foi outra pessoa aí, enfim, vamos continuar pra quem não entendeu, ela tá falando de um outro vídeo, em que ela faz meio que um mea culpa, tá ligado porque ela tá citando os negão que, ela fala que os negão, das duas uma, ou o negão é feio e ganha o dinheiro ou o negão é, é, ficou bonitão, tá ligado, fez uma academia, tal, ficou bonitão ela cita até o exemplo do Baco, Baco, Exu do Blues, acho que é assim que fala, né que ele antes era meio acabadinho, mas agora ele tá bonitão, tá ligado aí ela fala que hoje ele tá bonito que só porra, aí tipo assim, quando o cara tá naquele naipe ele já quer pegar umas minas mais diferenciadas, entendeu, ele quer pegar uma branca como se fosse muito difícil pegar uma branca, né, que eu acho da hora é isso, né é isso aí, tem que dar chance pros carinha aí, mano, que tão vindo aí, que tão ralando, que tão crescendo tão se desenvolvendo, entendeu, lógico, você tem que dar chance pros caras certos mas, pô, tem que olhar pros caras que tão começando, tem que apostar nos caras aposta, não investe, é isso o senhor é casado com uma branca o senhor é casado com uma branca então o senhor é um palmeiteiro? de acordo com a nocega aí, que me reagiu a um vídeo meu que não gosta de mim, falou que ela é uma mestiça meu Deus do céu, velho ainda nem... porque ela não viu sua mãe, hein casado com uma mestiça imagina o vídeo do senhor, tá falando até juro, mil e anos atrás momento cômico do negão aqui tá ligado? eu quero que se foda mas vamos lá, mano pra mim, essa mina aqui, mano, e essa aqui, elas tão no mesmo patamar, velho tá ligado? eu não sei de corpo, né, mas de rosto, essa nega é bonita pra porra a parte do que a gente traz é quem? alguém vai ter que me ajudar pra comércio de convença, mulheres brancas, pode ficar à vontade vocês tão super bem-vindas aqui mas o negócio não é sobre vocês e não é se comparando a vocês não, viu? ó, o tratamento que a gente recebe quando tem uma pele menos coisadinha no negócio então não é pessoal com vocês, não pode ficar tranquila enfim, peguei um nível mais alto pra comparar pra ninguém me reclamar depois essa aqui é a Patrícia Ramos essa mulher aqui, toda bonita toda tratada, cabeluda malhada não malhada como uma vaca, mas sim como uma grande gostosa é uma preta Patrícia, literalmente Patrícia no nome e Patrícia no modelo olha lá, toda cheia dessas frescuras aí essa mulher aqui era casada com um negão e a gente viu ela dando declaração que a separação dela veio por quê? porque teve um tratamento que não tava fazendo mais bem pra autoestima e pra vida dela que o moço não tava sabendo tratar ela a carro tá aqui esse aqui é o sangue de Jesus misturado com o táquemado em nome de Cristo essa mulher aqui dá tiro sem pegar na espingarda maravilhosa também a mesma coisa que ela falou, separou recentemente porque o moço tava casado com ela ela que também é um homem preto não soube tratar ela você sabia que a Isa tava casada com o cara que joga seu nome na série B ou C do futebol? é o... agora é um jogador... é o último, não sei se era o que... é um jogador de futebol é o que ela tá agora como que ele... comentários eu falo que são os caras que são um ponto fora da curva de conseguir, tipo assim ele não tem uma fama no futebol e ele tá com a Isa o cara soube trocar ideia, irmão mas é a Isa não, não isso daí se chama fortes emoções, cara fortes emoções, legal tipo assim, não é qualquer mulher no final das contas não, tem mulheres que é fácil você chegar porque às vezes ela pode ter dinheiro igual você tem mas tem mulheres que tem dinheiro fama e são fodas reconhecidas por todo mundo tipo assim, todo mundo mas e por elas? olha pra Isa cara, assim elas são reconhecidas por elas ela não olha na espelha ela não vê que... não, não tô falando que o mano é feio o mano não merece estar com a Isa mas eu tô falando certas mulheres a gente acha que pra chegar nela você precisa ser um cara tipo Will Smith mas você já viu essa mina falando do... já viu essa mina falando do marido dela? de atuar não vi puta, mano ela fala que ela era oprimida até umas horas o cara queria mandar em tudo até no jeito dela falar tipo Tina Turner e o Ike Turner, tá ligado? aí quando ela arruma esse outro aí, mano tá ligado? aí o maluco é exatamente o contrário entendeu? fortes emoções, negão fortes emoções não sei como, mas ele conseguia colocar essa meia pra baixo quando eles separaram o homem fez questão de levar até a Tapué e as vazias dessa meia aqui não é Jamundeli não, viu? a Tapué é original eu nem sei que é a Jamundeli eu ia fazer música e ia fazer um filme eu fiquei sem o carregamento minha Tapué nas costas e ainda colocando a cláusula de separação pra ela devolver o dinheiro das minhas vazias ela também reclamou de tratamento agora eu vou fazer um resumão aqui um pacotão pra vocês verem que o negócio não é só em alta escala não na escala baixa também o pau tá quebrando, viu? pra quem já sabe e quem não sabe resumindo o moço que me levou pra jantar no meu aniversário e me enfiou dentro do bar com ovo cozido e verde porque aquele verde não era de corante não porque ele era de mofo era negão o outro que me levou pra comer um pastel pediu um pastel só pegou o canudo dobrou no meio colocou na beira do pastel partiu metade pra uma, metade pra outro igualmente igual a mãe faz com o irmão meu Deus o outro que me levou no bar do Dona Irã aqui em São Bernardo onde a conta deu R$112 e eu tomei só dois copos de suco e pedi a poção de batata o resto foi tudo cerveja que ele enfiou no rabo e comendo a barra do que eu vim, falou que não comia não, mas comer foi tudo e quando a conta chegou ele foi de cabeça deu R$56 pra cada pagou a parte dele não vale a refeição não fez nem questão de pagar a minha parte porque ele que me convidou foi ele também sabe o que eu descobri depois? que ele tava saindo com a mulher que não tem a pele coisadinha assim e tava pagando até o aluguel dela que não era R$112 o aluguel dela não o que saiu pra encontrar comigo no meio do caminho pegou o dinheiro da passagem foi eu no cu do coxinheiro comeu coxinha com refrigerante depois não tinha como acabar de chegar ia sair comigo de barriga e barrazinha porque aí comeu coxinha sozinho nem perguntou se eu queria um pedaço o outro que depois que eu descobri que não tinha um dente na frente caramba, quantos rolos, véi? quantos rolos essa menina teve? só história triste, véi tá parecendo Silas trocar ideia com ela chamar ela e o Silas mano, vai ser só vai dar match, rapaziada vai dar match rapaziada, eu acho que, mano essa é a saída pros dois, hein, mano um match perfeito tinha um negocinho aqui que eu falei pega o dinheiro vai arrumar essa boca ficou revoltado parou, foi de tomar banho queria lavar mais o rabo não porque ela dormindo com cheiro de alumínio é meu Deus do céu bom já entenderam a situação, né diferença de tratamento o que que parece? o que que parece aqui é que é o seguinte os caras que a gente viu aí não tratavam bem não dava aquele tratamento e no caso dela precisamente tinha cara que tava entregando o melhor pra outra e pra ela era só o básico entendeu? tipo, pra ela era tanto faz tanto fez e tal é tá isso acontece e do outro lado também acontece tá elas criam regras pra um quebram regras pra outro é assim que funciona tá bom sempre foi assim meninas bem-vindas vocês tão entendendo agora mais ou menos, né como que é não é mil maravilhas não é mil maravilhas agora é vamos lá tem uns caras que aí vai entrar num assunto muito delicado tem uns caras que são capazes de entregar mais agradar mais digamos assim se esforçar mais sabe pra tentar conquistar a caminha que ele acha que tá acima da média tá acima do que ele tá acostumado entendeu? independente de você ter a pele assim a pele assada independente do cabelo e tal é assim que funciona é enfim o que vocês acham? eu acho que mano de repente o cara se esforçou mais pra conquistar uma e de repente ela sim tinha a pele diferente dela e acabou de ser assim alguns caras eles vão realmente porque qual que é a dinâmica? investir o mínimo e obter o máximo por exemplo investir o mínimo no sentido de gastar de se esforçar de ser cavaleiro e tal pra obter o máximo o mínimo esforço a cultura do mínimo esforço e isso daí tá presente nessa cultura por exemplo de tratar essa história do iFood iFood que é ir direto na casa do cara e finalmente pronto acabou pau e água e já era isso tá impregnado nisso então acaba meio que tendo uma recorrência maior em meninas assim em meninas assim no caso alguns caras vão se esforçar mais pra conquistar meninas que tem um VSM maior mas não tá necessariamente ligado a isso essa é a questão que eu tô tentando diferenciar porém acaba recorrendo mais na vida dela por um motivo simples o motivo simples é que no caso dela os caras consideram as outras com um VSM maior ponto final ponto final se fosse a Isa e ela ia ser a Isa que ia receber mais esforço pro cara conquistar a menina acima da média ponto final entendeu e é isso o negão se matando de rir esse foi o pior o cara que não tomava banho caralho irmão esse foi embaçado ficou aí quando a pessoa que chega da pele que não é coisadinha assim eles pegam até dinheiro emprestado pra dar pra comer o outro que falou comigo que não conseguia relacionar comigo porque eu falava muito puxado que é um mineiro tava saindo com a mulher que não tem a pele coisadinha que tem uma boca de bitorneira que fala com a boca aberta você vai comer tudo movimentando aparecendo massa de batelagem o outro que falou que eu era mulher forte demais pra ele que eu era muito dependente que eu tinha meu carro minhas coisas que ele sentia diminuído perto de mim tava com a outra também é loira que fala a mulher advogada mora no duplex então quer dizer porque eu tenho um carro 2009 e pago meu aluguel só pode ir pra ele agora a mulher que é branca que tem uma casa na praia ele pode sujeitar a humilhação tá vendo não não é porque ele meteu o louco pra cima de você foi isso mano gostei dessa menina gostei dessa menina pô que vídeo bom que vídeo sincero é queridas não ser tratada como a melhor opção ser considerado prêmio de consolação ser vista né dessa forma como tipo ah eu sou mais acessível então ele não se esforça tanto bem-vindas bem-vindas elas estão entendendo a vida de um homem a vida de um homem grande parte é isso aí entendeu é pô ela perde o interesse do nada para de te responder ela aparece com outro não dá pra namorar agora e daqui a pouco tá lá é assim elas estão entendendo entendeu a vida do camarada mano pô quantos caras não fazem consultoria comigo e falam a mesma coisa tá assim hoje graças a Deus eu estou fora junto com o Negão Negão dessa vez aqui ele tá pontuando tá pontuando menos assim né tirando a história lá da Isa e o jogador e tudo mais mas eu acho que ele entendeu ele não deu a manja de nada já é um progresso já é um progresso Negão tamo junto o que vocês acharam rapaziada o que vocês acharam inclusive vou deixar a recomendação de assistir o vídeo do Negão porque ele vai falar sobre porque que na verdade os caras tem uma autoestima elevada hoje eu acho interessante a gente falar sobre elevação da autoestima masculina isso faz toda a diferença em como você se vê e como os outros te tratam como você permite que os outros te tratem faz toda a diferença deixa o seu like se inscreva no canal beija né mais o finalmente do vídeo quando é pra nós vocês levantam muito o grau do negócio agora quando é para as pessoas que não tem a pena cuidadinha vocês deitam vocês deitam as portas em cima aí tá esse lado aí nós pirraçam vocês pirraçam nós ninguém sai do lugar quem tá ganhando é só o povo que tá aproveitando com nossos corpos que não é parecido com nós que era pra gente aproveitando todo mundo junto olha só né mandou mandou a lata mandou a lata era pra todo mundo tá se aproveitando junto dentro do 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 mesmo grupo muito bom tamo junto rapaziada forte abraço a todos vocês valeu fui ai 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 esse vídeo foi bom vamos lá a todos vocês